Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje novamente vou falar a respeito daquele velho golpe do mercado pago Que tem assustado aí várias pessoas alguns meses atrás e ainda tem gente caindo nesse golpe Então fique muito atento em relação a sua conta do mercado pago e principalmente aos limites Aí no cartão de crédito e também no mercado crédito Várias pessoas acabam caindo nesse golpe desesperada atrás de limite, atrás do aumento de limite De uma função crédito E aí achando que é a instituição que está entrando em contato Acabam passando algumas informações e por fim acabam caindo nesse golpe que eu vou mostrar para vocês agora Então já deixa aí seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações Para receber vídeos novos toda semana, ok? Bom pessoal, sem muita enrolação, indo direto ao ponto Está aí para você a mensagem do nosso inscrito aqui no canal Que falou o seguinte Cai nesse golpe ontem R$2.400 sumiu da minha conta do mercado pago Tudo começou numa conversa pelo Facebook Depois pediram para me ligar no Zap e enviar um link Você acha que entrando em contato com o Banco Central e com o Mercado Pago Também fiz o boletim de ocorrência Você acha que consigo o reembolso? Então está aí pessoal, como vocês podem ver Essa pessoa acabou fornecendo aí Repassando algumas informações na verdade Para esses golpistas aí Através do Facebook e também do WhatsApp E por fim acabou perdendo dinheiro Que estava aí disponível na sua conta Que por sinal era um valor bem interessante 2.400 reais Já é um valor aí que dá para fazer muita coisa E aí a pessoa acabou perdendo esse valor Por conta de clicar no link enviado pelos golpistas Então fique muito atento Como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal Nunca clique em nenhum link enviado por ninguém O banco jamais vai te mandar link para você estar entrando Geralmente a notificação vem por e-mail Ou até mesmo dentro do próprio aplicativo do banco Caso você esteja em dúvida em relação a qualquer cartão de crédito Qualquer empréstimo Não vá clicar em link Entre no seu aplicativo e confira se tem algum valor disponível para você Alguma atualização nos limites Ou então se não tiver nada disponível E mesmo assim você ficar ainda com aquela dúvida Eu aconselho você a entrar em contato com a instituição Para saber de fato se essa notificação procede E aí por fim galera Ela perguntou aqui se conseguiu o reembolso Então é bem complicado conseguir o reembolso do mercado pago Não é fácil É meio que impossível Por conta do mercado pago não se posicionar em relação ao cliente Mas você pode pegar todos os prints que você tiver disponível Você pode estar imprimindo e anexando todos Com seus documentos Com os horários que foram feitas as transações E aí você entra em contato com o banco central E na sequência você vai também fazer uma reclamação lá no site E reclama aqui E também você pode estar entrando em contato juntamente ao mercado pago Informando aí todo o ocorrido Toda a situação que aconteceu em relação ao seu dinheiro Após esse período o mercado pago vai fazer uma análise Na sua conta Para ver de fato o que houve Porém geralmente o que eles informam É que infelizmente não vai fazer nada Não vai fazer nada Vai dizer que não tem nada de anormal na sua conta Daí então você pode procurar um apoio jurídico Você pode entrar em contato aí Com o advogado de sua confiança Informar para ele toda a situação Que daí o negócio fica mais sério Para de fato estar dando uma solução para esse problema Então primeiramente procura entrar em contato aí Com o mercado pago Com o banco central E também fazer uma reclamação urgente Lá no site do reclama aqui E após aí você vai analisar Qual é o retorno Qual o posicionamento do mercado pago E a partir daí você pode tomar As outras providências aí Que com certeza cabem melhor a você Então tá aí meus amigos Mais um inscrito aqui do nosso canal Que acabou caindo nesse golpe do mercado pago No valor de R$2.400 E aí é complicado Uma situação bem delicada Por isso que eu sempre recomendo Você tirar todos os prints aí Das transações feitas Dos valores, dos horários E aí procurar entrar em contato Junto à instituição Para ver de fato Qual o posicionamento deles E a partir daí você pode sim Entrar em contato com o jurídico Para estar solucionando Esse problema E agora me conta aqui abaixo Você já passou Ou conhece alguém Que já caiu nesse golpe Nesse velho golpe Do mercado pago Deixa aqui nos comentários Lembrando que seu comentário É de grande importância Para a nossa comunidade E não se esqueça De fazer parte do nosso grupo De WhatsApp De forma totalmente gratuita E tirar suas dúvidas A respeito de cartões Empréstimos E contas digitais Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo